O canal do colecionador orgulhosamente apresenta em primeiríssima mão a coleção de graphic novels da DC Comics. Finalmente chegou ao Brasil! Publicado pela Eagle Moss Collections, a mesma editora que traz pra gente a coleção de miniaturas Marvel e coleção de super-heróis miniaturas DC Comics. É isso daí, pessoal! Os fãs da DC Comics estão em êxtase total pelo Brasil! Finalmente está começando a chegar os 60 volumes de graphic novels da DC Comics! O primeiro volume custa apenas R$9,99! Eu não consigo me conter de tanta felicidade! Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal! Aqui o site da Eagle Moss Aqui no verso da propaganda nós temos uma visão de como será os 60 volumes que também trazem suas lombadas um exclusivo desenho feito por Alex Ross. Se você não conhece, o grande artista de O Reino de Amanhã e Justiça! Pessoal, esses volumes já estão saindo lá na Alemanha e, pelo que consta, pode sofrer uma ou outra alteração aqui no Brasil. Bem, o primeiro volume foi R$9,99. O segundo volume está aqui, custará R$19,99, com a segunda parte de Batman Silêncio. Todos os volumes trarão uma espécie de fascículo especial com as origens, as primeiras histórias de cada personagem. O número 2 traz aqui um especialzinho da Detective Comics. O terceiro volume, já com preço padrão, que pula para R$32,99. Traz aqui a história Superman, o último filho. O primeiro volume vem com esse fascículo aqui, apresentando a coleção. Aqui, novamente, 60 volumes. E mostrando que também teremos na coleção Liga da Justiça, Torre de Babel, Batman e Superman, Inimigos Públicos, Flash, Nascido para Correr, e Mulher Maravilha, O Círculo. Aqui, outros fascículos da coleção. O Homem que Ri, se eu não me engano é essa tradução. Liga da Justiça, Terra 2, com o Sindicato do Crime. No universo antigo eles eram Terra 2, hoje são Terra 3. Flash, Bird of the Demon, Liga da Justiça, Ano 1 e Arqueiro Verde. Aqui o fascículo mostra para a gente, os principais personagens aí da DC Comics, Mulher Maravilha, Arqueiro, Superman, Liga da Justiça, Batman, Flash e Lanterna Verde. Interessante notar que a coleção não traz histórias do Aquaman, porque o personagem entrou em evidência com os novos 52. Deixa eu fechar aqui. Aqui uma propaganda, né, do volume 2 de Silêncio. É isso aí pessoal, em primeira mão no canal do colecionador, a coleção da DC Comics. Agora é o seguinte, nós não sabemos se a coleção realmente está chegando, em definitivo, ou se ela está em fase de testes. O que significa isso? Na fase de testes, a coleção chega em algumas cidades do Brasil, a editora ela analisa se vendeu bem ou não, e se vendeu bem e dá continuidade, só que geralmente alguns meses depois. Já vi gente aí falando que recebeu a coleção em cidades do interior do Paraná, interior de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Agora vamos sobre a qualidade. É uma capa brilhosa, diferente da coleção da Marvel Comics. Aparentemente, não tenho certeza pessoal, é uma capa um pouco mais firme do que a coleção da Marvel. Coleção de graphic novels da Marvel. Por dentro, qualidade total. Traz aqui uma introdução à saga. A história até aqui. No mesmo estilo da coleção da Marvel. Aqui temos as páginas todas em excelente qualidade. Não deve absolutamente nada para a coleção da Marvel. E aqui no final, nós temos as capas, a galeria de capas. E a história clássica de cada personagem. No caso aqui do Batman, como eu comentei com vocês. Aqui na última folha, nós temos novamente apresentando o volume 2 e o volume 3. É isso daí pessoal, curtam o canal e esperam que tenham curtido. Porque com toda certeza absoluta, essa coleção vai estar na minha coleção. Até mais pessoal, fui!